Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vim ensinar uma dica rápida, fácil e prática, de muita economia pra vocês. E eu já vou começar mostrando aqui pra vocês casca de limão, tá? É, essas cascas que a gente utiliza, né, na nossa cozinha, no nosso alimento, pra fazer suco, enfim. E muitas das vezes a gente joga fora, né, gente? Só que hoje eu vou reaproveitar essas cascas de limão, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho aqui um liquidificador. E aí eu vou picar essas cascas de limão pra facilitar e colocar aqui no liquidificador. Gente, essa ideia eu vi no canal de uma queridinha aqui, tá? Depois eu vou deixar o nome dela na descrição aqui do vídeo, porque agora eu não tô lembrando. Eu gostei muito dessa dica que ela deu lá no canal dela. Só que ela faz diferente, mas a ideia eu peguei dela. Só que ela ferve a casca do limão. Eu não vou ferver. Eu vou bater já direto no liquidificador, tá? Mas a ideia eu peguei dela e eu achei muito legal. Então, como vocês estão vendo, eu tô picando aqui, né, as cascas do limão. Pra facilitar na hora de bater, tá bom? Pronto, gente. Eu já piquei toda a casca do limão. E agora eu vou adicionar um litro de água aqui no liquidificador. Isso mesmo. Um litro de água em temperatura ambiente. Água natural mesmo da torneira. Eu só quero lembrar pra vocês que é bom vocês picarem muito bem a casca do limão. Pra facilitar pro liquidificador bater, tá, gente? Pra vocês não terem dificuldade, tá bom? E agora eu vou bater muito bem, até triturar toda essa casca de limão. Pronto. Já terminei de bater aqui no liquidificador. Bateu bastante. E agora eu vou pegar um recipiente, que eu tô mostrando aqui pra vocês, junto com uma peneirinha. E eu vou coar, gente. A gente vai coar, né, o que ficou da casca do limão. A gente não vai precisar. A gente vai descartar. A gente só vai precisar somente do líquido, tá? E aí vamos passar aqui tudo na peneirinha, tá bom? A gente vai precisar somente do líquido. Então eu vou coar tudo aqui e eu já volto com vocês. Pronto, gente. Eu já terminei de coar. Olha, gente. Rende um litro, tá? E aí eu vou adicionar mais um litro de água em temperatura ambiente. A água natural mesmo da torneira, tá, gente? Adicionei aqui. E agora eu vou adicionar 150 ml de vinagre de álcool, tá, gente? Pra quem não conhece os benefícios do vinagre de álcool, ele é um bactericida, ele tira odores, ele é um desirgudurante, entre outros benefícios maravilhosos que ele contém. E aí é só mexer tudo, tudo muito bem aqui na nossa misturinha, tá? O próximo ingrediente é o bicarbonato de sódio, tá, gente? Aqui eu tenho duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. O bicarbonato todo mundo já conhece, né, gente? Mas sempre tem gente que ainda não conhece os benefícios. Eu vou falar alguns deles pra vocês, tá bom? O bicarbonato, ele é um bactericida, ele tira o dor, ele limpa, ele desinfeta e é um poderoso clareador, tá, gente? Então, o bicarbonato não pode faltar na nossa receitinha, tá? E como vocês estão vendo aqui, ó, eu quero falar pra vocês que eu já ia até esquecer, eu já tava até esquecendo pra você fazer essa mistura, essa receita, em um recipiente grande, tá, gente? Porque o bicarbonato, quando mistura com vinagre, ele dá uma reação química, tá? Mas é normal, por causa da mistura dos dois ingredientes. Não fica preocupado, ele não vai fazer mal pra você e nem coisa do tipo, tá? Então, gente, é só você ir adicionando bicarbonato aos poucos, tá? Por conta da acidez, do limão, do vinagre ali junto com o bicarbonato, aí causa essa reação. Mas é só você, como eu já falei, pegar um recipiente grande que não vai correr o risco aí de derramar. É só mexer devagarinho e vai adicionando bicarbonato e vai mexendo devagarinho, tá bom? E o próximo ingrediente é o sal. Eu tenho aqui duas colheres de sopa de sal. Vou adicionar o sal aos poucos e vou mexer. Mas pra que o sal, Nana? Gente, o sal, ele vai conservar a nossa receita. Porque vocês sabem que o suco de limão, enfim, quando você faz ele e deixa uns dias, ele vai azedar. E você adicionando o sal, isso não vai acontecer, porque ele vai conservar, tá? Pra nossa receitinha durar, aí por mais dias, pra que a gente possa utilizá-la por mais tempo. Então, o sal, além dele conservar, ele também engrossa e ajuda a limpar. E o sal também é potente na limpeza, tá, gente? E o nosso último ingrediente que eu vou estar adicionando aqui, ó, é esse detergente, tá? Pode ser qualquer detergente que você queira colocar, qualquer um que você tiver aí na sua casa. Eu vou colocar o de limão pra combinar. Lembrando que tem que ir adicionando os ingredientes aos poucos e vai mexendo, tá, gente? Não só ir jogando e não mexer, porque se fizer isso, não vai dar certo e não vai ficar bom, tá bom? O segredo é você ir adicionando e mexendo, que fica com uma consistência maravilhosa, tá bom? Pronto, gente, já está pronto, né? O nosso desinfetante caseiro de limão. Super potente, tá? E eu vou armazenar ele aqui, gente, nessa garrafa de 2 litros, garrafa PET. Você pode estar armazenando em qualquer garrafa, qualquer recipiente que você queira, tá bom? Então, pronto, gente. Já armazenei, me rendeu 2 litros e 500 ml de detergente. Super concentrado, maravilhoso, potente pra você estar utilizando aí na sua casa, gente. Olha, eu furei um bico aqui, ó, aqui na tampinha, né, dessa garrafa PET, pra facilitar na hora de usar. E como eu tô mostrando aqui pra vocês, esse pedaço aqui do piso tá bem sujinho, onde ficava a minha máquina. E eu removi ela, pra mim, tá limpando. Eu vou usar esse desinfetante maravilhoso. E aí, ó, eu venho com o pano, olha, passando, e já remove com facilidade, gente, toda a sujeira e todo encardido. Isso porque o limão, gente, com vinagre, ele é super potente. E aí, ó, eu vou limpar também por fora o meu micro-ondas. Ele tá bem sujinho na porta por fora. Passei um pouco dessa nossa receitinha aqui nesse pano, e olha aí como que ficou. Removeu toda a gordura, toda a sujeira, ficou maravilhoso, né? E aí, gente, você pode estar lavando o seu vaso. Aproveitei pra lavar o meu vaso, tá? Joguei um pouco da receita, esfreguei um pouco a escovinha, e olha como ficou maravilhoso de limpo. Eu gostei muito, gente. Então, gente, essa receita eu achei maravilhosa, sensacional. Então, você não despediça mais a casca do limão, tá? Porque, gente, hoje em dia, tudo tá muito caro. Tudo que a gente puder estar reaproveitando pra economizar dinheiro é excelente, tá bom? Então, vamos economizar dinheiro, hein? E essa foi a nossa dica de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.